é o xerox a mesma voz, quer ver, compara uma com a outra e nesse sentido que eu digo que esses pregadores, ela já não é mais mirim, como eu falava lá, os pregadores mirim ela já é a pregadora infanto, juvenil acho que é o termo, infanto já está chegando a quase a maior idade está com 17 anos esses são aqueles que são cópias de outros xerox de outros pregadores, e que dá certo ou seja, é mais do mesmo daquilo que deu certo, é a substituição daquela, como tem um público naquele segmento, vamos criar fabricar pessoas que falam da mesma forma, com a mesma atonação que convencem, que tenham os mesmos três jeitos, que falam das mesmas formas é assim, então pra mim aquilo não é algo genuíno ou divino, ou que Deus está impulsionando, é algo fabricado pela indústria cóspia repito, é algo fabricado pela indústria cóspia essas crianças que estão pregando esses adolescentes eles só repetem aquilo que a indústria cóspia quer faz aquilo que a indústria quer que é rentável pois o que não é rentável escuraçado quantos jovens, adolescentes vou até colocar até crianças e são realmente cheios do Espírito Santo porque pregam a verdade não são cópias de outros são poucos também que não tem tanto valor e não tem tanto destaque agora porque aquela menina ou aquele menino faz alusão àquele ídolo àquela celebridade de cóspia ele vai para a frente é que nem no mundo secular cantor de sertanejo por exemplo tem lá o Bruno e Marrone se tiver o sósia do Bruno e Marrone vai para a frente se tiver alguém que cante parecido com ele é assim que funciona então tem um trabalho por trás que muitos não sabem que visa o lucro a empresa gosta de estar fabricando aquilo que dá certo já viu que tem um público um nicho que gosta daquilo vamos fabricar continuar fabricando não é impulsão do Espírito Santo não é Deus ok essa é a minha opinião ah sobre as mensagens ela tem mensagens entre aspas edificantes tem a ver com alta ajuda mas o pior mesmo é isso essas crianças eles são robôs da indústria nem eles sabem do que estão fazendo eles só sabem do que está entrando o pai está ficando feliz a mãe está ficando feliz porque o filho ou a filha está dando dinheiro está trazendo dinheiro para casa está dando uma nova vida para eles e é isso que importa não vai se mudar o que está dando certo um time que está ganhando não se muda sim é dinheiro então jamais você vai ver essa moça ou a outra tal da Marçal que é cantoria elas pregar uma palavra bíblica mesmo ou elas pregar aqui abrir a bíblia assim Deus vai falar aqui comigo e vai desenrolar não é um manto mas sim a palavra porque são treinados a fazer aquilo o bíblia eles são treinados para pregar com decorebas de pregações eles ouvem a pregação da outra fica decorando fica tentando fazer copiar para fazer certinho e se você analisar essa gente nova que está vindo aí com os antigos que já estão fazendo sucesso faz uma cruzada ali com as falas com as mensagens você vai ver que são as mensagens igualizinhas não tem diferença não tem a mensagem do Espírito Santo eu não ouvi nada eu vou abrir a bíblia aqui vai vir um versículo eu vou começar a comentar ou a pregar ou Deus me falou porque eu tenho que falar com você sobre isso ok teve muitos teólogos criticando referente as mensagens que viram a alta ajuda é óbvio que sim mas o problema não é a alta ajuda e sim essa indústria que sabe que mensagem que são mensagens que massageiam o ego como eu falei naquele vídeo naquela live de mensagem de massagem dá resultado então vamos criar essas pessoas esses pregadores para falar aquilo que o povo quer ouvir para dar dinheiro para a igreja para trazer dinheiro para dar dinheiro